O Comandante Fernando Azevedo, dos Bombeiros Voluntários da Ajuda, está connosco em estúdio para nos ajudar a perceber as operações no terreno depois deste sismo. Comandante, bem-vindo. Boa noite. Ao Fala de Portugal, boa noite. Podemos dizer que estas 72 horas vão ser cruciais. Neste momento, para as equipas de resgate, o que é que é a prioridade? A prioridade, neste momento, é efetuar a busca e o salvamento dos subterráticos. E esta tarefa torna-se difícil, como todo este cenário, é que podemos assistir anteriormente às peças. Isto porque estamos a falar de muitas réplicas fortes e que dificultam o trabalho dos operacionais no terreno. Essencialmente, estas estruturas estão frágeis, portanto, não se pode e não se consegue avaliar nesta altura qual a sua fragilidade e, portanto, tudo aquilo que seja uma intervenção do Serviço e Forças de Segurança para resgatar é sempre muito complexa. Aliás, como podemos assistir à queda de um edifício, é preciso ser muito cuidado também. Muito cuidado, portanto, a avaliação tem que ser muito precisa, as equipas têm que ter muito rigor. Por outro lado, estas equipas também trabalham muito com aquilo que é o sentimento e, por isso, às vezes, uma operação mal calculada pode ser ainda, portanto, podemos ter aqui um registro ainda de mortalidade. Mas não se podem deixar levar pela emoção. O que é que é mais difícil na coordenação de todas estas equipas? Portanto, acredito que seja muito complicado também gerir pessoas numa situação como esta. Sim, bastante. Aliás, num cenário como este não podemos esquecer que os agentes de serviço e a segurança, bombeiros, proteção civil, também têm famílias e também eles estão envolvidos no meio de todo este, portanto, flagelo. Depois, digamos que a coordenação das equipas no terreno, num cenário multivítimas como este e num cenário catastrófico como este, torna-se muito complexo. Muito complexo porque podemos aqui assistir à falta de acessibilidade, de vias e, portanto, a ajuda internacional é muito importante e decisiva e, a meu ver, deveria ser já, porque as 72 horas são cruciais, temos pessoas subterradas... Para encontrar pessoas vivas ainda. Exatamente, que podem estar ali por horas, em espaços que, efetivamente, com muita dificuldade a respirarem, estes sismos e os edifícios também podem provocar caixas de ar e que, efetivamente, as pessoas têm que ser retiradas rapidamente. E de que forma também as baixas temperaturas que se têm feito sentir pode dificultar aqui o trabalho das equipas de resgate? Dificulta, em primeiro lugar, porque eu não creio que as equipas de resgate tenham problemas com as temperaturas, mas as pessoas subterradas, sim. E, portanto, o fator associado à falta de oxigenação, o fator associado ao espaço confinado e à falta, no fundo, de proteção térmica, acabam por ter aqui, podemos ter aqui situações de hipotermia. O que dificulta ainda mais, nestas 72 horas, em circunstâncias normais, já é difícil, com as temperaturas baixas e com todas estas réplicas, e não muito pior. Às vezes assistimos em tragédias como esta a situações em que, de facto, há pessoas, há sobreviventes que são encontrados ao fim de muitos dias, mas após essas 72 horas é, podemos dizer, quase um milagre encontrar alguém vivo? Ao fim das 72 horas podemos dizer quase um milagre, mas eles existem. E todos nós acreditamos nestas operações, aliás, eu acho que todo e qualquer bombeiro, agente de proteção civil, englobado numa operação como esta, tem sempre a fé de encontrar um sobrevivente. E acho que é isso que motiva, mesmo ao fim das 72 horas. Nós não podemos ter uma previsão exata da resistência do ser humano. Já tivemos relatos até de pessoas que sobreviveram muito mais de 72 horas. mas, efetivamente, em circunstâncias normais, sim, é um milagre ao fim das 72 horas. Só para terminarmos, comandante, em Portugal ainda não se fala muito aqui deste risco sísmico, mas estará o país preparado caso aconteça algo de género? Sinceramente, não. Não está. Nenhum país está preparado para um sismo de magnitude deste. Estamos a falar de um sismo quase de escala máxima. Portugal teve um registro, como todos nós sabemos, de 1755. Obviamente que as construções, como há pouco conseguimos ouvir, é uma preocupação. Mas mesmo que as construções estivessem preparadas, poder-se evitar situações, imagens como vimos, de prédios a serem completamente destruídos? Eu acredito que podíamos minimizar. Evitar na totalidade, não creio, mas acredito que podíamos minimizar. Agora, como é óbvio, podemos ali assistir em réplicas que são de baixa magnitude. E se os edifícios estiverem preparados, muito provavelmente o seu risco de colapso será muito menor. Agora, eu acredito que um sismo com esta magnitude, num país como Portugal, eu acho que teríamos aqui operações muito complexas, teríamos aqui uma organização muito complexa e tem muito a ver pela sensibilização das pessoas. Eu acho que, acima de tudo, temos de ter uma sociedade mais resiliente, mais preparada para situações como esta, mais informada. Ainda há bem pouco tempo, em Lisboa, fez-se um simulacro da alerta de tsunami e penso que as pessoas passam um bocadinho ao lado. Comandante, muito obrigado. E até a próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.